Olá meninas, esse é o laço do dia. Eu fiz ele no degradê rosa e também fiz ele no degradê amarelo, esse aqui. Para fazer esse laço, vocês vão precisar da máquina de corta-fita para selar. Quem não tem, corta com a tesoura, sela com isqueiro, da pistola de cola quente, de linha e agulha, de oito prendedores de papel, de uma meia de seda já selada, da pinça, de um pedacinho de manta e da fita de cetim número nove. Essa aqui. Você vai marcar vinte e três centímetros. Eu estou usando, aqui eu estou usando duas camadas de fita. Você vai marcar, vai deixar um vinco para você ter uma base que é onde você vai cortar. Você vai precisar de quatro pedaços com vinte e três centímetros. Você posiciona as peças desse modo, isso facilita na hora de fazer as viradas, para a direita, para a esquerda. A parte rosa, para o lado de dentro e a mais clarinha, com branco, para fora. Você vai vir aqui, vai pegar e vai marcar um centímetro. Porque essa parte aqui fica cobrindo mais ou menos um centímetro. Pode ser até um pouquinho mais, não tem problema. Mas o ideal é que seja um centímetro. Você vai marcar. Você já pegou nessa posição. Você vai deixar assim, com a parte rosa. Essa parte você vai botar para o lado de dentro. Vai vir aqui e vai igualar aqui. Vai acertar as pontas direitinho aqui e vai fazer isso. Agora, você vai pegar a parte menor, que é essa aqui, onde ela está. Vai soltar aqui, com cuidado para não soltar essa parte. Vai trazer, passar por cima, acertar aqui direitinho. Vai trazer até a ponta e vai prender. Agora, você vai pegar essa parte assim. Vai dobrar o meio. Aqui, ela vai ficar assim. Está dobrada ao meio. Você vai trazer ela para esse lado. Ela vai ficar assim. E também vai prender. Agora, você vai pegar com o lado branco para cima e o rosa para baixo, para o lado de dentro. Você vai trazer para a direita. Até a marquinha aqui, de um centímetro. Vai fazer do mesmo modo que fez a outra. Sendo que a única diferença é que foi virado para o outro lado. Vai pegar essa parte aqui menor. Vai virar. Vai passar para lá, para o outro lado. Do mesmo. Ela fica assim aqui, ó. Vai trazer a ponta até aqui e vai prender. Aqui, vai fazer a mesma coisa. Vai dobrar o meio. Vai pegar nessa posição e vai trazer para cá, para essa pontinha. Vai ficar assim. Elas precisam casar. Você precisa de duas peças dessa e duas peças dessa. Agora, você posiciona. Já no formato do laço. Você vai franzir uma, duas, três, quatro peças. Nessa sequência. Sempre que começa a franzir, tem que verificar se as pontas estão igualadas. Quando soltar o grampinho, também tem que ter cuidado para não perder a dobra. Essa parte aqui tem sempre, a agulha tem sempre que pegar essa pontinha. Aqui também. Agora você vai franzir essa outra parte. Aqui eu já franzir as quatro partes. Vou posicionar já no formato do laço. E vou fechar. Três voltinhas na agulha. Puxar bem. Aqui ela tá ficando, ele tá ficando com esse espaço muito grande. Você vai dar só uma voltinha aqui, vai dar uma puxadinha de leve. Vai dar outro nó. aqui, ó. E vai reservar. Vai pegar. Vai pegar a meia, desculpa, a faixa já tá selada. Você vai passar cola. Vai colar ele nesse sentido. Aqui você vai pegar a fita, vai dobrar ao meio. E ao meio. E ao meio novamente. Porque eu não tenho essa fita no tamanho número 5. Vai medir 9 centímetros. Vai pegar a pinça e vai selar do outro lado. Vai vir aqui e vai fazer o acabamento. O acabamento, como eu sempre falo, tem que ter cuidado pra não ter excesso de cola. Vai passar cola. Vai apertar bem enquanto a cola ainda tá quente. Vai passar um pouquinho de cola. Nessa parte aqui, você sempre tem que trabalhar com o bico da pistola limpo. E vai apertar bem pra colar. Vai tirar os fiapos, todo fiapo de cola. Vai dar mais uma arrumadinha no laço. E tá pronto. Mais um laço mil faces. Se gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal que tem sempre novidade. Até o próximo vídeo. Tchau.